Gente, começando mais um vídeo de Ninja Gaiden 3 O que é isso? Vamos lá. 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 Olha só a gata lutando, brother. Vamos lá. 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 Tchau. Vamo lá Ah, nada a ver, velho, nada a ver Esses meninos ficam atrapalhando Olha, fica atrapalhando Vamo lá 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 Nossa, cara, essa gata é fantástica Vamo lá Não desculpe isso! Não desculpe isso! Vamos lá! Não desculpe isso! Agora, Mastu Ryun! Ah não! Apertei! 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 Sacanagem! Apertei! Sacanagem! Apertei! Apertei muito forte! Apertei! Peguei a gata fera! Com uma mão só! Tô coçando no ouvido! Muito gata ela! Muito gata ela! Apertei! Com uma porta havendo um arrava! Apertei! 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 Que nem seu pernave! A�! Apertei! 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 essa poluição para fester e ser absorvido em seu próprio corpo. A cursa do dragão é a retribuição de Karmic. Para todas as atividades que cometemos pelo dragão do clã sobre essas maiores gerações. Tem ainda coisas que eu tenho que fazer. Não é uma coisa fácil viver na escuridão. Mas há momentos que nós devemos enfrentar a escuridão e sobreviverá-la. Acabou. Gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário, larga o ativo e sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo nas damas. Fiquem com Deus. Inscreva-se no canal se não estiver inscrito. Siga-me no Twitter e Facebook. E até o próximo vídeo.